Música Boa noite a todos vocês, muito obrigado ao convite do professor Botão, o professor Belarmino, é uma das emoções desses tempos, ver esse auditório tão cheio, isso é uma homenagem para um professor e um jornalista como eu, fico profundamente agradecido. Espero contribuir para as reflexões de vocês sobre o momento que vivemos em relação à nossa profissão. E vocês vão ver que o que eu trago aqui é, na verdade, um trabalho que tem exigido de mim há vários anos. É o resultado de um esforço difícil. Eu extraí essa palestra de um livro ainda não publicado, mas vocês vão votar que, definitivamente, o que eu vou dizer aqui não é uma fala ocasional dessas que a gente faz várias vezes. Os que me conhecem sabem que eu insisto em alguns pontos que estarão aqui, mas é um chamamento que eu vou fazer a uma necessária consciência que temos que ter. O maior impedimento no Brasil para o crescimento e a emancipação radical do jornalismo é a ausência do conceito. E, por isso, eu vou falar sobre o conceito de jornalismo e eu vou procurar demonstrar por que nós não temos esse conceito e por onde é que nós poderíamos avançar. Então, eu vejo que nós temos aqui vários jovens, vários de vocês devem ser alunos de graduação. Eu vou dizer para vocês algo que eu digo muitas vezes para os meus alunos de graduação. e se preparem para o esforço. Eu não vou trazer uma atividade recreativa. Não vai ser um entretenimento. Em alguns casos, vai ser dolorido. Em alguns casos, vai ser dolorido. Porque, para os jornalistas mais velhos, vai parecer que eu estou desconstruindo algo que nós viemos erguendo ao longo das décadas. E para os mais jovens, talvez pareça cansativo. Mas, eu começo, eu vou tentar não ler, lembrando um pouco da nossa história. A cultura política média no Brasil não fixou um entendimento moderno do que seja a instituição tem prensa. Em lugar de ser concebida como um espaço social gerado pela atividade jornalística independente, a ideia de imprensa entre nós costuma ser assimilada como uma espécie de dispositivo técnico, um aparelho destinado a difundir informação. De forma neutra, de preferência. Vem daí a ideia de que qualquer opinião crítica, ou qualquer juízo de valor que conteste o poder, é inadequado. No Brasil, muitas vezes, nós temos a impressão de que a imprensa mais virtuosa seria aquela que não aborrece os de cima e não fere interesses dos amigos dos de cima. Principalmente quando os de cima prometem falar em nome dos de baixo. E a tradição autoritária da imprensa do Brasil e a tradição autoritária do poder do Brasil corroboram isso até o último milímetro. Cuidado, quando eu falo dos de cima, eu estou falando dos que ocupam o lugar do poder. E eu vou repetir, muitas vezes fazem isso em nome dos de baixo. Nós somos um país em que a censura nasceu antes da imprensa. A censura se estabeleceu aqui, logo na chegada da família real ao Rio de Janeiro, em 1808. Veio nas naus com o bom João. E aí, a família real chega, ocupa o seu lugar na cidade do Rio de Janeiro, desalojando algumas famílias de algumas casas. E ali se institui a mesa censória. Portugal tinha três tipos de censura, tradicionalmente. Elas são unificadas, depois elas se separam novamente. A mesa censória se instaura e, em setembro de 1808, a corte faz circular a Gazeta do Rio de Janeiro, primeiro jornal publicado no Brasil. A Gazeta do Rio de Janeiro, por sua vez, dá origem ao Diário Oficial. Não era exatamente um jornal. Era um diário para falar bem do poder. Gazeta do Rio de Janeiro. Não nos esqueçamos, também, que o primeiro jornalístico, o veículo jornalístico, de fato, independente da história brasileira, foi o mensário Correio Brasiliense, que nasceu três meses antes do lançamento da Gazeta do Rio de Janeiro. Não me lembro se nasce diário. O Correio Brasiliense era uma espécie de livrinho publicado todo mês por Hipólio José da Costa, a partir de junho de 1808, em Londres, para onde ele tinha fugido. Hipólio José da Costa nasce em terras, hoje, uruguaias, vai estudar em Lisboa, é perseguido pelo rei, é preso, foge da cadeia, vai viver no exílio em Londres, e lá ele lança o Correio Brasiliense. Correio ficou censurado no Brasil, até fechar, em 1822. Mesmo assim, é considerado por nós jornalistas, como o nosso primeiro jornal. Veja bem, ele nasce no exílio, é mantido sob censura durante quase toda a sua existência, e é esse o nosso primeiro jornal. A dura censura era também macia, e desde aquele período, a convivência entre a pena e a tesoura tem sido cortês, pacífica e ordeiga, como se estivesse no TNA da mentalidade nacional. Ainda hoje, mesmo depois da Constituição de 1988, que expressamente veda toda e qualquer censura, isso está no artigo 5º e no artigo 220, tem outras menções, o veto judicial ao livre fluxo das ideias ainda tem sido comum e encarado com naturalidade. A mentalidade autoritária se faz sentir em outras esferas, com igual naturalidade, até em partidos políticos. Lembremos que, na campanha eleitoral de 2014, os dois maiores partidos políticos do país se sentiram à vontade para vetar, em comum acordo, a presença de jornalistas nos debates entre candidatos à presidência da República do 2º grupo. Vocês se lembram, os jornalistas não estavam presentes e os candidatos debatiam um com o outro sem a mediação da imprensa. Se os partidos políticos acham que daquele diálogo de surdos podia sair a expressão da democracia, eles acham também que a imprensa não é necessária para a instituição da normalidade democrática. Como que os debates podiam funcionar sem repórteres que apontavam erro nas respostas, que apontassem distorções e que restabelecessem a informação de domínio comum? É muito curioso como nós julgamos natural essas manifestações diferentes como a censura judicial e o veto à presença de jornalistas entre candidatos à presidência da República que debatem eles. Que essas balizas pouco arejadas e pré-modernas tenham se cristalizado num consenso mudo entre os donos do poder, refestelados nos privilégios do patrimonialismo, não espanta muito. Elas vieram a calhar para os modos de dominação das oligarquias sobre a opinião pública domesticada. Até meados do século XX eram raríssimos e efêmeros os projetos de jornal que não tivessem como fim a propaganda de um partido, de uma causa de elite ou mesmo de um sobrenome. enquanto nos Estados Unidos já a partir dos anos 1830 começavam a se insinuar os sinais de profissionalização na feitura dos jornais, os historiadores como Michael Judson e outros mostram que a partir de 1830 há uma evolução profissional na imprensa americana. No Brasil a mesma tendência só se tornaria perceptível a partir dos anos 1960. É claro que temos bons jornais de 1950 o Estado de São Paulo é fundado como província de São Paulo no século XIX mas a profissionalização como regra começa a chegar em 1960 talvez um pouquinho antes. A ideia de imprensa como difusora técnica de discursos prontos caiu como luva sob medida para as estratégias de interesses oligárquicos ou claramente coronelistas. Jornalista bom era jornalista com texto próprio mas não com opinião própria. No Brasil não prosperou a imprensa que nasceu de baixo para cima a despeito de iniciativas heróicas como as dos abolicionistas do século XIX é desconcertante observar que as balizas que convinham aos donos do poder alcançaram a partir do topo da pirâmide as bases da vida social brasileira promovendo a diluição do conceito de imprensa em nossa cultura política. A concepção de jornalista que se fixou no senso comum é aquela do profissional que difunde discursos não a do intelectual crítico independente que contesta o discurso do poder e por esse método contribui para assegurar o atendimento do direito à informação de que todo cidadão é titular. A imprensa é a instituição do dissenso é o método da divergência com investigação da verdade. A concordância é estranha à ideia de imprensa mas isso nós não assimilamos. Nesse caso ter um conceito diluído de imprensa é praticamente a mesma coisa que não ter conceito nenhum. E verdadeiramente se averiguarmos o que se passa à nossa volta no presente não mais no passado constataremos que a diluição é a regra. Podemos notar isso em várias esferas inclusive nas entidades representativas dos jornalistas profissionais. Aqui é o ponto da minha fala que vai doer. Inadvertidamente essas entidades representativas dos jornalistas profissionais se deixaram vitimar pela síndrome da diluição e não se dedicaram a forjar um conceito menos amaciado que pudesse contrapor com mais solidez a visão que foi tão conivente conveniente às velhas oligarquias. O fato é de fácil demonstração e também ele terá sua demonstração histórica. eu sou membro filiado dos sindicatos jornalistas de São Paulo e também por decorrência eu integro a FENAD. Eu sou representado pela FENAD. Voto nas eleições do sindicato e da FENAD. Contribuo mensalmente como sócio desde 1985. Tentei chamar a atenção para isso dentro da FENAD em vários eventos da entidade. Em 31 de março de 2006 portanto há nove anos está certo? Minha conta? No primeiro seminário nacional de ética dos jornalistas organizado pela FENAD e Cantificado Jornalistas de Londrina e região eu viso uma palestra alertando para um dos efeitos dessa diluição de conselho. As nossas entidades adotam um discurso em que a profissão de assessor de imprensa seria meramente uma das modalidades técnicas da profissão de jornalista assim como jornalismo econômico e jornalismo cultural. Essa visão contraria a tradição democrática estabelecida na América do Norte e na Europa onde as duas ocupações são entendidas como separadas e muitas vezes como antípodas naturalmente incompatíveis numa mesma categoria profissional. Por que é que no Brasil nós insistimos nessa visão? E outra pergunta a quem é que essa visão beneficia? Outra vez a história vai nos ajudar a entender por que isso aconteceu. Dos anos 60 para cá os sindicatos de jornalistas dos diversos estados também do Distrito Federal experimentam uma persistente significativa migração de seus filiados para a área de assessoria de imprensa. Os migrantes contudo não se desligam nem foram desligados dos sindicatos. A permanência dos assessores de imprensa dentro da entidade representativa dos jornalistas profissionais forçou no próprio discurso da categoria uma acomodação eu chamaria de amaciamento na tentativa irrefletida de legitimar esse duplo caráter sindical como se ele fosse um caráter único. Duplo caráter sindical porque representa o assessor de imprensa e o jornalista ao mesmo tempo. Isso resultou num reforço involuntário da visão pré-moderna de imprensa segundo a qual o jornalista apenas difunde informativo sobre o poder e apenas ocasionalmente pode ou não se dedicar a criticá-lo. A mais inequívoca expressão desse discurso conciliador e diluidor pode ser lida no código de ética dos jornalistas brasileiros da Federação Nacional dos Jornalistas que é a FENAG e que congrega com os sindicatos da categoria. Como não há sustentação lógica e autológica para reger tanto a profissão do jornalista como a profissão dos assessores de imprensa num único código os artigos desse código não são capazes de ocultar o conflito de interesses sobre o qual eles estão assentados. O código com os seus artigos não consegue disfarçar que ele se assenta sobre um conflito de interesses. Vejamos o que dispõe o artigo 12 em seu inciso primeiro. Diz ele o jornalista deve ressalvadas as especificidades da assessoria de imprensa ouvir sempre antes da divulgação dos fatos o maior número de pessoas e instituições envolvidas em uma cobertura jornalística principalmente aquelas que são objeto de acusações não suficientemente demonstradas ou verificadas. Tudo bem, na grande maioria dos códigos de ética de vários países a obrigação de ouvir os dois ou mais dados costuma ser enumerada como o primeiro ou um dos primeiros deveres do profissional da empresa e não se admite exceção no nosso caso no entanto antes mesmo de enunciar o dever a velagem já se vê forçada a antecipar a ressalva a favor da assessoria de imprensa esse artigo nos diz o jornalista deve a não ser quando não deve e ele deve quando é jornalista e não deve quando é assessor de imprensa é como se a norma tivesse de ser negada antes mesmo de ser afirmada é como se a exceção viesse antes da régua mais ou menos como a censura do Brasil que veio antes da imprensa sim então vejamos se não fosse essa ressalva o código não poderia pretender ser válido também para os assessores e sendo assessores não podem praticar o primeiro dever dos jornalistas então sendo assessores não podem ouvir o outro lado é assim que fica no ar uma pergunta como um profissional de comunicação que por seus afazeres cotidianos não tem como ouvir o outro lado pode ser chamado de jornalista será que como professores que nós somos aqui nós não temos o dever de problematizar essas questões em diálogo com os nossos alunos vou para uma outra passagem do código de ética da nossa produção código da penagem artigo 7 o jornalista não pode inciso 6 realizar cobertura para o meio de comunicação em que trabalha sobre organizações públicas privadas ou não governamentais da qual seja assessor o jornalista não pode realizar cobertura para o meio de comunicação em que trabalha sobre organizações públicas privadas ou não governamentais da qual seja assessor esse artigo na verdade é um ato fábio que vocês conhecem da prosódia freudiana é um ato fábio de autolórdia sobre o disfarço de positivar um dever de não fazer o inciso 6 autoriza expressamente expressamente a dupla jornada de profissões notoriamente conflitantes quer dizer jornalista fulano de tal você que é repórter do jornal tal não pode escrever sobre a instituição pública da qual você é ao mesmo tempo assessor de imprensa está certo que ele não possa mas a verdade é que ele não poderia para evitar o conflito de interesses ter esses dois empregos que no fundo são contraditórios eu sei muito bem da realidade do nosso país sei muito bem que muitas vezes as pessoas precisam ter dois ou três empregos e um deles pode ser de assessor ou um deles pode ser de jornalista mas isso não significa que o conflito de interesses não esteja instalado aí isso não significa que nós que abraçamos essa profissão não tenhamos que olhar para isso com atenção o filiado tem nesse artigo a permissão para ao mesmo tempo ser repórter num veículo de comunicação e assessor de imprensa num órgão público ou privado só o que ele não pode como nós vimos é fazer uma matéria sobre aquele negócio depois existem complementos nesse artigo sexto que dizem assim que ele também não pode usar o veículo em que ele trabalha para defender os interesses dessas instituições ou de autoridades a elas relacionadas ora mas se ele não pode tudo isso na verdade ele não poderia fazer conviver os dois empregos dentro de uma só pessoa os sindicatos brasileiros estão na contramão nessa matéria de tudo aquilo que a ética profissional vem conquistando em todas as democracias e é estranho que nós jornalistas brasileiros chamemos a esse conjunto que mal oculta o conflito de interesse essencial de código de ética a distinção entre o exercício do jornalismo crítico e a mera divulgação de discursos tem sido a reta dominante que se faz sentir não apenas nos sindicatos não apenas na cultura média da nossa profissão até mesmo até mesmo nas diretrizes curriculares nacionais para o curso de jornalismo do ministério da educação esse problema aparece na página 15 das diretrizes que apresentam o projeto pedagógico para os cursos de graduação as diretrizes recomendam incluir aspas na formação as rotinas de trabalho do jornalista em assessoria e instituições de todos os tipos eu chamo atenção aqui para essa expressão aspas jornalista em assessoria fechada isso é um oxímoro isso é uma contradição em termos a despeito disso as diretrizes recorrem a essa expressão para afirmar que jornalistas e assessores de imprensa exercem a mesma produção para efeito de raciocínio façamos uma analogia com as carreiras jurídicas eu pergunto haveria juiz em advocacia ou advogado em promotoria por acaso os que excursaram o direito os que se formaram em direito e são promotores públicos podem se milhar a ordem dos advogados embora sejam todos de uma mesma formação exercem papéis que se conflitam naturalmente na democracia cada um está de um lado o juiz é juiz quando um advogado presta concurso e é provado e se torna juiz ele devolve a sua carteira para a ordem dos advogados e se desliga da ordem dos advogados em portugal quando o jornalista vai virar assessor de prensa ele devolve a carteira em todos os lugares nada mais natural que assim seja mas fica a pergunta por que que nós somos virtualmente o único país em que isso aconteceu por que que só no Brasil consideradas aí as democracias que nos servem de referência assessor de imprensa e jornalista são pretensamente da mesma profissão por que nessa matéria se tem uma convivência pacífica entre os interesses obscuros do todo do poder que resistem ao Estado Democrático de Direito e as necessidades conjunturais de entidades representativas de jornalistas profissionais lembremos que se não ferirem interesses sejam interesses encarcelados no Estado nos mercados impostos proeminentes da sociedade civil uma informação não é notícia jornalística eu vou repetir só é notícia a informação que fere o interesse não há notícia neutra toda notícia grande ou pequena contraria o interesse de alguém um jornalista lida com ferir interesses ele é um profissional de ferir interesses que sejam os interesses dos poderosos de preferência mas é essa a profissão do jornalismo ele não é um segurador de microfone que difunde informação acriticamente a imprensa abastece a opinião pública para que a opinião pública esteja capacitada para delegar o poder é por isso que se diz que sem imprensa não há democracia e não há mesmo por isso a imprensa tem o dever de ser livre e o dever de ser crítica esses deveres não cabem na definição de assessoria de imprensa que é uma profissão que eu respeito eu sou do conselho da Averge eu sou parceiro de muitas iniciativas da comunicação corporativa sou do conselho de ética da Abracom mas as profissões são completamente diferentes são respeitáveis são legítimas são necessárias mas não são a mesma profissão dizia um velho notícia é algo que alguém em algum lugar não quer ver publicado todo o resto é publicidade logo diferenciar imprensa da publicidade e diferenciar imprensa de outros relatos interessados em promover ou vender imagens ou mercadorias seria para nós uma chave providencial imprensa é por excelência locos de conflitos múltiplos e constantes não é jamais nem pode ser um discurso vocacionado para divulgação de marcas a adulação ou a acomodação sem interesses feridos não há relevância o jornalismo adquire vigor na sociedade democrática na medida em que vocaliza expressões do dissenso as diretrizes aliás sinalizam corretamente que a defesa da liberdade funciona como eixo estruturante da atividade profissional numa profissão em que a liberdade de informar constitui um requisito essencial numa atividade em que a independência editorial representa fundamento basilar e que os valores do interesse público se tornam valores determinantes das decisões cotidianas as razões das escolhas tem que resultar evidentemente da consciência cívica social isso é o que dizem as diretrizes corretamente acontece parece que no quesito da separação necessária para nós entre assessoria de imprensa e jornalismo as diretrizes ainda deixam a desejar e não nos ajudam a ultrapassar essa varia é nesse sentido que eu faço aqui uma contribuição para postulados ou para que tenhamos postulados um conceito de imprensa são alguns pontos e eu vou ler um por um porque eu acredito que sem essa definição nós não encontraremos a saída para a crise do modelo que vive a imprensa no Brasil essa crise vai se agravar e se nós não conseguimos dizer o que é jornalismo nós estamos limitados para ensinar o jornalismo estamos limitados para exercer o nosso tempo cobra de nós uma resposta mais importante que nós talvez não tivéssemos a obrigação de dar alguns anos atrás a imprensa eu começo no primeiro postulado é a instituição social que se situa fora do estado e longe do governo é uma instituição não estatal pois se sustenta diretamente na sociedade civil o jornalista encarregado de mediar o fluxo de informação e os diálogos múltiplos que tem lugar nas instituições da imprensa há de guardar distância em relação ao estado e será tanto melhor quanto mais souber se apoiar na vida social na sociedade civil ou no mercado de modo complementar ou alternativo a imprensa a imprensa é uma instituição não estatal não pode ser controlada pelo estado não pode ser controlada pelo mercado nós veremos isso a seguir e não pode muito menos ser controlada pelo governo a imprensa é uma instituição pela qual a sociedade debate livremente as ideias sobre as escolhas os modos de viver e os destinos comuns de seus cidadãos vocês podem perguntar para mim depois e as redes sociais nessa fase as redes sociais integram e fazem respirar a instituição da imprensa a imprensa é a instituição pela qual a sociedade debate livremente as ideias sobre as escolhas os modos de viver e os destinos comuns de seus cidadãos sem a instituição da imprensa a democracia é impossível e também inviável sem a imprensa a democracia se degradaria numa roda presa apenas por meio da instituição da imprensa apenas por meio da instituição da imprensa o cidadão pode ter acesso a informações críticas sobre o poder somente pela instituição da imprensa ele tem acesso aos debates que tematizam a gestão da coisa toda apenas por meio da instituição da imprensa o cidadão pode efetivamente existir como fonte consciência como fonte consciente da qual emana o poder sem instituição da imprensa nós não temos como ver a informação que vem do estado com olhos críticos se nós delegamos o poder como cidadãos se nós não temos essa informação crítica a nossa delegação do poder será de baixa qualidade terceiro postulado nenhum poder econômico político estatal religioso problema gravíssimo hoje familiar militar nenhum poder pode estar acima da instituição da imprensa ou a imprensa é livre de gerências ou não a imprensa quarto se podemos conceber a imprensa como instituição devemos inferir que o seu idioma é o jornalismo aqui eu vou fazer um pequeno deslocamento esses primeiros quatro postulados eles vêm de uma visão institucional da imprensa pensando a imprensa como instituição não é a única maneira de ver a imprensa mas não é possível entender a imprensa sem considerar essa dimensão que ela tem agora eu vou para uma outra região desse objeto da imprensa essa outra região tem a ver com a linguagem o que eu estou chamando aqui de idioma e vocês vão entender o jornalismo é o idioma da instituição da imprensa sob outro ângulo podemos dizer que o jornalismo é a profissão daqueles que na instituição da imprensa estão socialmente incumbidos de atender ao público em seu direito à informação segundo uma perspectiva crítica e independente o jornalismo então não se define por aspectos estéticos ou por aspectos formais ele não é determinado pelos componentes estilísticos nem mesmo por formalismos gráficos um texto subdividido em título no olho aqui etc ele se define antes por aquele a quem se destina isto é o cidadão titular do direito à informação vou repetir o jornalismo se define por aquele a quem se destina o jornalismo não é um relato sem adjetivo pode ser mas pode não ser o jornalismo não é um texto organizado em título com olho foto com legenda pode ser mas pode não ser o jornalismo é o discurso que se destina ao titular do direito à informação que é o cidadão livre é isso que define o jornalismo aquele a quem ele se destina o jornalismo é a linguagem que postular e a atividade daqueles que na instituição da imprensa trabalham com independência editorial para atender ao direito à informação o jornalismo se define nesse ponto como atividade regular e profissional eu não acredito que voluntários trabalhando de graça o tempo todo possam cumprir a função da imprensa na sua carta de princípios American Society of Newspaper Editors associação americanos editores jornais apresenta uma síntese interessante ela diz que o jornalismo exige de seus praticantes não apenas conhecimento e talento mas também um compromisso com um alto padrão de integridade os princípios dessa associação ainda afirmam que a função primária de reunir e distribuir as notícias e as opiniões é servir o bem-estar comum informando as pessoas e capacitando-as a fazer julgamento sobre os temas do nosso tempo partindo daí podemos afirmar o seguinte o que o jornalista faz no fundo é contar aos seus contemporâneos o que as pessoas que despertam interesse estão fazendo falando esse tipo o jornalismo é a história narrada quente ou a sangue frita em primeira mão ponto 7 além de brilho e maestria do trato com a linguagem como se fosse um artista da palavra ou da imagem o jornalista se pauta igualmente pela correção pela honestidade e pelo senso de justiça sem isso o seu relato ainda que encantador não será confiado oito o jornalismo é sinônimo de independência não custa repetir para funcionar direito a democracia depende da vigência do princípio segundo o qual todo poder emana do povo que em seu nome é exercido eis porque a instituição da imprensa é indispensável estamos falando de lógica elementar para que os comuns do povo estejam aptos a delegar o poder precisam estar bem informados sobre o poder para que a informação que eles recebem tenha qualidade ela deve ser apurada e editada por equipes independentes do poder se o poder fornecer informação sobre si mesmo essa informação não é confiável para que a informação que os cidadãos recebem tenha qualidade ela deve ser apurada e editada por equipes independentes dos poderes estabelecidos equipes que dominem bem os recursos do idioma que conheçam e pratiquem a ética profissional e que disponham das habilidades dos conhecimentos e das competências necessárias para que sua função possa almejar a excelência nove a liberdade de imprensa existe porque corresponde a uma necessidade estrutural do sistema democrático ou do regime democrático essa função estrutural é atender o direito à informação o direito à informação funda a necessidade da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa é nesse sentido que o primeiro dever do jornalista é ser livre engana-se quem pensa que o primeiro dever do jornalista é a verdade não é o primeiro dever é a liberdade é ser livre apenas quando se exerce a liberdade apenas quando exerce a liberdade o jornalista encontra os requisitos necessários para enxergar a verdade dos fatos a verdade é caprichosa ela só se mostra para olhos livres o exercício radical da liberdade é pré-requisito para a busca da verdade jornalista a verdade jornalística só se deixa ver ao jornalista que toma a liberdade como nele décimo além da linguagem e do idioma além da profissão o jornalismo também pode ser definido como método é também como método que ele se distingue das outras atividades no básico campo da comunicação social o método jornalístico se define por um conjunto de práticas necessariamente lícitas e necessariamente legítimas que vão desde os procedimentos da apuração dos fatos até os padrões discursivos pelos quais os fatos ou as ideias apuradas são noticiados esse método supõe um permanente diálogo com as fontes e com o público o jornalismo é então um método de conhecimento imediato da história baseado nas técnicas da reportagem que se ordena numa forma narrativa particular cujas virtudes são a precisão a veracidade a objetividade a inteligência analítica a crítica e a elegância do estilo tanto em texto como em som ou em imagem décimo primeiro quando investiga o jornalista não investiga como policial a investigação do repórter obedece a um método próprio que passa pela conversa com as fontes pelo cruzamento de dados públicos ou dados de interesse público pela avaliação crítica de discursos mais diversos décimo segundo tanto a apuração da reportagem quanto a sua narrativa específica que vai do relato noticioso aos enunciados críticos e a retórica alternativa se diferenciam das demais áreas da comunicação porque são baseados na independência para noticiar os acontecimentos e as ideias que afetam a expectativa dos cidadãos em relação ao seu futuro próximo sua identidade e seus direitos a imprensa precisa demarcar sua liberdade institucional prática e cotidiana visto dessa perspectiva o jornalismo é o método pelo qual a instituição da imprensa age na democracia um método cujo centro se apoia na independência em relação ao poder décimo terceiro e eu vou terminando me faltam três postulados e eu darei descanso a vocês décimo terceiro quando se deixa capturar em maior ou menor grau direta ou indiretamente por interesses estranhos a integridade do direito fundamental humana e a informação notadamente pelos interesses aplicados no governo nos partidos políticos e nos agentes econômicos religiosos e social de maior influência o jornalismo o jornalismo se afasta da missão central que a democracia le otorgou noticiar os fatos e as opiniões de interesse público de modo a ajudar a sociedade a fiscalizar o exercício do poder e de apoiar os cidadãos a formar com autonomia suas próprias opiniões décimo quarto cabe à imprensa revelar notícias que o poder preferia manter em sigilo décimo quinto o jornalista é portador das interrogações que o cidadão tem direito de dirigir ao poder o jornalista é o portador das perguntas assim fica mais fácil de entender porque que o jornalista não se confunde nos aspectos formais ou estéticos com o trabalho do assessor de imprensa o jornalista é pago para perguntar o assessor de imprensa é pago para responder décimo sexto o jornalista se define então o jornalismo se define por sua independência por seu método e por aquele a quem se dirige o direito a informação de todo cidadão é titulado sem que a sociedade e o Estado democrático assegurem o direito à informação como direito fundamental da pessoa humana não há sentido em falar de instituição de imprensa e não há sentido em falar de jornalismo era isso que eu gostaria de dizer para vocês para começo de conversa muito obrigado pela atenção de vocês com que vocês me receber de vocês Obrigada.